Fala minhas crianças, meus adolescentes, tudo bem com vocês? Eu sou o Bobo Rezende e eu tenho um livro de histórias. Bom, eu já contei pra vocês várias histórias legais, inclusive se vocês não lembram, dá uma olhadinha aqui. Tem várias histórias super interessantes, vampiro, lobisomem, alienígena, muita coisa legal, ok? Bom, hoje eu vou contar uma história de terror. Ei, uma história de terror chamada Bloody Mary. É, Bloody Mary é uma garota também conhecida como loira do banheiro. É bem assustador. Então, eu vou contar essa história pra vocês. Mas antes eu quero aqui, ó, lembrar do livrão do Rezendão. Tá muito legal, pede pro seu pai comprar, tá em todas as livrarias. Rezende vai começar a fazer lançamento no Brasil inteiro e vai começar em Londrina. Então se você é de Londrina, vá no Catói Shopping, nas livrarias Curitiba, dia 16 de setembro. Vai ser muito legal. Já começa a pentear o seu pai e a sua mãe para levar você nesse dia. E já pede pra ele pegar a senha, porque vai ter senha. Então, é isso aí, ok? Quero todo mundo lá. Então vamos começar esta bagaça. Adiós! Se inscreve no canal, porque o canal tá chegando a 20 milhões de inscritos. E eu quero muito chegar. Tudo bem? Não se esquece do like, de ativar o sininho. E lembra que sairia todos os dias, meio dia, duas, seis e oito. Bom, vamos lá. Isso. Tudo começou com uma dupla de amigos. Muito curiosos. Oi! Entra! Oi, Nina. Opa, fala. Velho, você não sabe o que eu descobri. O que aconteceu no conto, porta? Tá. Você sabe que a gente tá morando aqui já faz uns dois meses nessa casa. Sim, sim, sei. E você sabe que, quando a gente veio pra cá, o morador, o antigo morador, o dono da casa, ele falou que a gente não podia entrar no quarto de cima, porque lá tinha o encanamento quebrado, alguma coisa assim. Ele deu algumas desculpas pra gente não usar aquele quarto. E aí? Você não sabe o que eu descobri. O que você descobriu? Não conta, Pedro, fala. Esse quarto, na verdade, não tem nada a ver de encanamento. Não? Ele tem a ver com fantasma. Fantasma? O que é isso, Pedro? Para de graça, acha? Não. Fantasma? Juro, juro pra sério. Um amigo meu falou que essa casa aqui tinha acontecido uma morte. Uma morte? Ah, eu tenho medo? Calma. Aí o que aconteceu? Eu fui atrás de reportagens e tal, procurei o número da casa. Da casa, da rua e tal. O número dessa casa não era esse número. Não era? Era um outro número. Ah. Né? E tá a foto da nossa casa no site. Realmente morreu um cara aqui. Morreu um cara aqui dentro? Só que de uma forma que ninguém conseguiu entender. Nossa, e qual? Falaram que ele apareceu morto. Só que aí surgiu um mito na casa. Qual é esse mito, Pedro? O mito que quando você fala no espelho o nome do fantasma, três vezes ele aparece. Nossa, eu não acredito nisso. Você já ouviu aquela lenda da Maria Sangrenta que tinha lá atrás quando a gente era menor, não? Não lembro. Enfim, falam que esse fantasma tá aqui. Nossa, ai que medo, Pedro. A gente chega, olha no espelho e fala, Blue de Mary, Blue de Mary, Blue de Mary. Quando fala a terceira vez, ela vai aparecer. Aparecer? Ai, não. Ai, não. Eu vou morrer de medo. Só que tipo assim, isso é real? Falam que foi naquele quarto que aconteceu, por isso que eu não interditou. Pra ninguém vir lá e nunca mais ninguém chamar esse fantasma. Só que tipo assim, eu tô com muita vontade de fazer isso pra ver se é verdade. Ai, mas vai que aparece mesmo? E aí eu vou ficar morrendo de medo? Eu acho que não vai aparecer. Não vai? Não sei, mas tipo assim, eu não sou muito de acreditar nessas coisas. Não. Então tipo assim... Ah, eu acredito, morro de medo. A gente fez. E outra, se aparecer, a gente tá em dois. Olha o seu tamanho. Só tem tamanho, né? Porque eu tenho muito medo. Eu acho que a gente consegue, tipo... E outra, se a gente conseguir provar que existe realmente um fantasma aqui... E aí? Mas vem ter alguém aqui. Nossa, a gente vai ficar milionário. Muito rico. Ai, de boa então. Você anima ela? Anima. Vamos embora. Você sabe, né? É aquele quarto de lá. Aquele quarto lá. Não sei qual que é. Aquele ali, ó. Vamos lá então. Vamos lá. Ele tá fechado. Eu acho que ele tá emperrado. Tá emperrado a porta? A gente arruma ela. Deixa eu tentar. Força, vai lá. Força, empurrando. Três. Dois. Nossa, você demenceu tudo a casa. Puta caraca. Ai meu Deus, eu tô ficando com medo já. Mas vamos. Vamos. Nossa, que cheiro. Verdade, um cheiro forte. Gente, coisa velha. Cheiro podre. Vamos lá então. Vamos entrar. Nossa, tá escuro aqui dentro. Tem duas quartas. Qual delas? Que é essa? Sabe qual que é? É aquela? Ou esta? Acho que é essa daqui. Então vamos lá. Vai na frente. Meu coração tá pulando, pulando, pulando com muito medo. Caramba, agora eu tô ficando com muito medo. Mas vamos. Já que a gente quer ficar rico, milionário. Vamos lá. Vamos lá. Abriu fácil a porta. Meu Deus. Olha o tamanho desse banheiro. Enorme. Muito legal esse banheiro. Caraca, como que a gente já tinha ido aqui? Caramba. Olha. Ai, que susto. Nossa, gostei. Olha o espelho. Nossa, eu não gostei. Tá. Amo. A gente tem que falar olhando pra cá. Tenho certeza. Acho que sim. Então vamos lá. Como é que é que você fala? Blood Mary. Blood Mary. Vamos lá então. Pega a câmera. Vai lá. Pode ir? Vai. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary. Não aconteceu nada. Mas será que é esse espelho mesmo? Eu sabia. que é esse espelho aqui, né? Aqui, né? Tem outro espelho. Tem outro espelho. Tem outro espelho. Tem outro espelho aqui. Aquilo lá vai dar certo. Vamos lá. Vamos tentar. Pode ir lá. Agora vai. Vamos ver se a gente toca o outro tipo. Como é que a gente não tinha dado isso? Vai. Primeiro eu. Primeiro você. Não, primeiro você. Primeiro eu. Vai. Vai, pode ser. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary! Não aconteceu nada. Quem sabe como você vai? Tenta. Vai lá. Quem sabe você tem mais sorte. Chega aqui, filho. Chega aqui. Desse lado de cara. Vamos lá. Respira fundo e vai. Ó, então eu vou, eu vou filmar pra que a gente consiga capturar. Então é, mas vamos lá então. Tá filmando? Um, dois, três e filmando. Tá filmando? Tá, vamos lá. Vamos lá. Blood Mary. Blood Mary. Blood Mary! Eu acho que você tem que fazer com mais vontade. Eu acredito! Socorro! Então eles saíram correndo e nunca mais voltaram naquela casa abandonada. Ou melhor, naquele banheiro abandonado. Bom, essa foi a história da Blue de Mary. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Vovô recente adora likes. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra sempre receber as notificações. E lembrando que sai vídeo todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Um beijo, valeu e tchau. Cortou? Pode cortar. E não saia do vídeo sem clicar nesse vídeo que eu tô aparecendo aqui. Assusta todos, senão eu vou dar cartazona. Clica aí, gente. Assiste o vídeo. Tem um livro lá no resendão. Tem que ter na mão. E as outras ADN tem aqui na descrição. Corre. Vai. Tchau. Tchau.